Ó, agora dá pra trocar de faixa, ó. Vou dar a seta. Tô fazendo nada. Tô tomando banho porque... Eu preciso ir lá no escritório agora. Eu tenho que trabalhar. Tchau, mãe. Falou. Beijo. Tchau. 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 Tchau, gente. Sorry. Tive que dar uma corridinha pra poder chegar até aqui. E caçou. Caçou um pouco. Tchau. 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 é uma plataforma, então eu acho que vocês vão curtir bastante, e é isso aí deixa pra depois, deixa pra depois, sem muito spoiler Prontinho Pedimos McDonald's em menos de 5 minutos Pois é, aí a gente faz o que? A gente trabalha, aí na hora que chega a gente come rapidinho e volta a trabalhar Exatamente Aqui é a comida Boa, olha só Mano, se liga quantos lanches tem Reunião dá nisso, né mano? Comer McDonald's, e vocês já sabem qual que eu peguei, né? Porque eu sempre falo nos vídeos, no meu Instagram, eu sempre falo tudo Eu vou no McDonald's O que que eu pego? Sempre, olha aqui McChicken, 1 dólar 2 dólares, mais 1 dólar de coca, 3 dólares esse lanche E mata minha fome Não é propaganda nem nada do McDonald's, tá? Mas se o McDonald's quiser, pode patrocinar A gente tá disponível Mas é incrível, é incrível Então basicamente já tem umas 4 horas que eu tô aqui Tô morrendo de sono Porque quem não sabe Eu acordo 5 da manhã Todo dia É... eu tenho 5am club, né? Eu faço parte do Clube das 5 da manhã Se você não Se você não entende Por que que eu faço isso Assiste esse vídeo aqui em cima Eu acho que tá desse lado Do card Assiste no cardzinho Que você vai entender melhor Por que que eu acordo 5 da manhã? Tô indo pra casa agora E eu volto com vocês depois Amanhã provavelmente E é isso aí É nóis Tamo junto Boa noite Boa noite pra mim, né? Pra vocês vai passar Bem rápido Acordei Já fui pra escola E agora Um amigo meu Veio aqui em casa O Daniel, ó Ali ele Já tava tirando foto Do bichão Fala aí, mano Suave, tranquilo? Suave, mano Você trouxe a máquina Hoje pra gente Fazer um videozinho? Tesla futurístico aí Parece uma nave, mano Olha isso aqui, galera Dá uma olhada só Olha esse carro, velho É uma nave espacial, mano Esse aqui é uma nave espacial Quanto tempo que você tá com esse carro? Já foi dois anos Dois anos? Dois anos Nossa, Deus E quando que você Essa é a cor original dele ou não? Não Ele, a cor original é cinza E quanto tempo já que o carro tá envelopado? Cinco meses Cinco meses? Ah, então É um bebê Eu tinha envelopado de preto fosco Mas eu troquei Mas antes da gente mostrar as coisas Desse carro do futuro Esse carro Pra quem não sabe Esse é o carro dos meus sonhos Tipo assim É É o carro que Tipo, sei lá Eu não sei como explicar É o carro que eu teria 100% Se eu pudesse escolher um carro agora pra ter Seria um Tesla Então é tipo O carro dos meus sonhos Eu não posso deixar de fazer um takezinho Daquele estilo que a gente sempre faz Então Solta o take Em 3, 2, 1 Vai Espero que vocês tenham gostado do take E agora é a parte que vocês Tenho certeza que mais esperaram do vídeo Pra vocês poderem ver as funções que esse carro tem É muita É muita Eu tava conversando com o Daniel antes E tipo Nossa, ele falou muita coisa louca do carro E eu fiquei tipo Vamos gravar logo Porque eu quero ver essas funções Quero ver em ação Obrigado, moto O carro é completamente diferente de um carro normal Primeiro não tem motor O carro é 100% de bateria Todo elétrico Todo elétrico Você carrega o carro Ele não tem gasolina Vamos ver onde é então que carrega Vamos começar por aí Caraca, eu nem tinha visto isso, mano Eu fiquei procurando Ele esconde aqui no negócio Aí ele abre aí Você coloca pra carregar Nossa Não dá pra perceber que tem Que tem um carregador Esse lado é igual também Mas esse lado aqui não carrega, né? Não E a chave do carro? Olha isso É o carro Praticamente É o desenho do Tesla E embaixo da chave tem o nome do modelo do carro E é muito irado, mano Tem botão? Tem Os botões dele são escondidos Fica aqui em cima pra você destravar o carro Vai sair os negócios dele ali O vidro saiu Ou pra travar Tem como abrir a parte de trás do carro Que vai abrir aí Nossa Que espaçoso, mano Tem muito espaço Eu pensei que era menor Eu já coloquei caixa de mudança aí E foi tudo, mano Mas só tem esse bagageiro Ou também tem outro? E tem o na frente também E você usa muito esse? Quase nunca Quase só o de trás, né? Só o de trás Essa aqui é só as funções básicas Nem função Isso aqui é só os detalhes de fora do carro Que eu mostrei aqui pra vocês Onde abastece Onde tem o bagageiro da frente Bagageiro de trás Tá certo, né? Bagageiro da frente e de trás É, eu também acho que tá certo E agora eu vou mostrar pra vocês Algumas funções que o carro tem no aplicativo Sim, o carro tem um aplicativo no iPhone Também tem pro Android, não tem? Tem Esse aqui é o carro Esse aqui é a interface do aplicativo? É Aí você abre o aplicativo, entra aí Aí vai falar quanto que ele tem de bateria Aham Aqui é a mídia do carro Você pode aumentar ou abaixar o volume pelo aplicativo Sim Aqui dá ar-condicionado Se você quiser ligar ar-condicionado, aquecedor Tipo, você tá fora Principalmente aqui na Flórida Que faz muito calor Às vezes eu tô na aula Eu ligo o ar-condicionado antes de entrar no carro O carro volta E ele tá geladinho Aqui tem os controles Ele faz tudo, ó Gozina Nossa, que susto, mano Ele faz o flash do farol Aí ele abre lá atrás Aí, ó Nossa, Deus Tudo Às vezes eu tô, tipo E ele fecha por aí também? Fecha por aqui também, ó Caraca, genial Às vezes, tipo, eu tô em casa Eu tô sem a chave dele comigo Eu vou pra garagem Pelo telefone Eu destravo ele Faz tudo Tipo, se você tiver uma criança Dirigindo o carro Você pode colocar, tipo, limite de velocidade Tipo, seu filho Ele não vai poder passar, tipo De 60 milhas por hora No caso eu, né Tipo, quando eu estiver dirigindo com meu pai Meu pai vai falar Não, Lorenzo Máximo 65 Aí ele põe um limite Pra eu só chegar a 65 E aí só quem tem o controle Do celular Do aplicativo Consegue mudar Isso aí Pai Não assiste essa parte não Você pula essa parte aí Por favor E antes De eu continuar Pra uma das partes Que eu acho mais iradas Das funções Que ele tem no celular Eu só vou falar uma coisa Vem aqui, vem aqui, Daniel Galera O Instagram do Daniel Tá aqui, ó Aparecendo na tela Então vocês vão lá Seguem o Daniel Dá aquela moral Dá aquela força Também me segue Aproveita e me segue Lá no Instagram Lorenzo Franco 10 Então eu coloco tudo lá Pelo Instagram Tipo, meio que um making of Dos vídeos Por exemplo Quem me segue no Instagram Já viu que eu tô com o Tesla Já viu que eu tô gravando o vídeo Então me segue lá no Insta E também segue Meu mano Daniel Que tá aparecendo Aqui na tela Tá aí Vamos agora então Pra função que eu acho Tipo, a mais louca do carro Que é Que ele anda sozinho Pelo aplicativo Ele anda sozinho Vocês tão entendendo? Isso aqui foi feito pra Tipo, você tá parado Numa vaga muito apertada E você não consegue entrar no carro Você tira o carro da vaga Só quase ninguém usa pra isso A gente usa pra diversão mesmo Pra tirar o carro sozinho E você já usou? Eu já usei uma vez Pra tirar ele da garagem de casa Aham, entendi Tava muito apertado Eu tirei o carro da garagem Mas tirando isso Mas tirando esse Só pra diversão mesmo Só pra assustar os outros Porque ó O carro não tem ninguém Tem ninguém lá dentro Eu vou mostrar isso aqui pra vocês Só pra vocês poderem ver Tem ninguém lá dentro do carro Tá só eu e o Daniel aqui ó No meio do nada A gente tá aqui ó No meio do nada Só pra vocês verem Que isso não é mentira Aí ó Aí eu aperto o forward Pra ele ir pra frente Aí ele vai dar um flashzinho Nele lá ó Aham Aí Não tem ninguém lá dentro E ele tá vindo Ele tá vindo ó Vai atropelar você mano Que isso Parou Você tirou a mão né Eu tirei a mão E pra ir pra trás Aí você aperta Pra ir pra trás Sozinho Gente Ele tá dirigindo Enquanto eu segurar a mão Eu tirei ó Parou na hora Que irado mano Que irado Eu fico muito Entusiasmado Com isso Porque esse carro Pra mim é tipo Sei lá Eu acho que já falei isso uma vez Eu vou repetir pela última vez É o meu carro dos sonhos Então eu fico muito louco Quando eu vejo essas funções Vejo o aplicativo assim Funcionando O carro andando sozinho Todas essas paradas E isso me deixa muito Sei lá Com vontade de ter um carro desse Sacou? Então eu tô aproveitando esse vídeo Pra liberar toda a minha felicidade Eu espero que vocês estejam felizes Junto comigo Mas agora A gente vai mostrar lá dentro do carro Telão que tem É sério É quase uma TV Dá uma olhada só Olha isso Quando eu falei com vocês Que era quase uma TV É literalmente É literalmente uma TV É tipo um iPad Se você quiser mexer no ar-condicionado O ar-condicionado é aqui Sim Se você quiser GPS Se você quiser música Você puxa a música pra cima Tipo ele é um iPad mesmo É touch igual Mesmo sentimento De você estar usando o seu iPhone Caraca Isso eu não tinha visto Tudo do carro aí Tudo Ah isso aqui é muito doido O teto se eu quiser abrir Eu coloco a porcentagem que eu quiser Eu puxo a porcentagem Então se eu quiser tipo Ser 72% do negócio aberto Ele vai abrir 72% Nossa Eu não sabia que tinha essa porcentagem Aí Ele faz a porcentagem se você quiser Eu coloquei o endereço aqui Pra ir pro shopping Aham Só que aqui ele mostra tipo O geral O que eu tenho que fazer Aqui ele mostra agora A minha A curva que eu tenho que fazer Sim Tipo mostra o que você vai ter que fazer agora Tipo Vamos pô Vira a direita Vira a esquerda Aí ele mostra aqui E aqui ele mostra o geral Então se eu tiver tipo viajando Aí vai ser tipo até a lona Com a viagem toda E aqui Ele me fala o que eu vou fazer Então agora Eu acho que eu já consegui mostrar pra vocês Todas essas configurações tecnológicas Dessa nave espacial E agora a gente vai buscar a minha mãe lá em casa Porque Ela comprou recentemente o passe da Disney E ela tá querendo ir pra Disney Todo final de semana Então a gente vai fazer um favorzinho De levar ela lá Mas enquanto isso No meio do caminho A gente vai mostrar pra vocês Uma das funções Como eu disse A função que eu mais gostei No aplicativo É que ele anda sozinho E isso Ele não anda sozinho Somente aqui assim Desse jeito que eu mostrei pra vocês Ele anda sozinho Na rua Na rua Ele troca de faixa sozinho Então eu vou lá buscar minha mãe E quando a gente vai lá na highway Já na estrada Pronto pra gente Poder fazer o carro andar sozinho Eu volto com vocês Porque eu também tô muito curioso E com muita vontade de ver isso Mãe O que você tem que fazer então Pra ele dirigir sozinho Pra ele dirigir sozinho Primeiro trânsito Você tem que liberar Ah não Só porque eu Vamos esperar isso aqui passar E aí eu volto com vocês O trânsito ainda tá um pouco intenso Mas vamos mostrar pra vocês Como funciona Vai lá Então o carro Eu puxo duas lavancas aqui do lado E aí o carro começa a detectar Ele detecta aqui as faixas Aqui tá as faixas E o carro da frente Que é esse carro que tá aí Então ele tá freando agora Nós estamos freando também E ele dirige tudo Ele vira Faz curva Faz tudo Mas por exemplo Se você for pra Miami Assim Você deixa o carro todo no automático Assim Quando eu for pra Miami Eu coloco aqui no GPS O destino Aí o carro vai entender Onde ele tem que andar E na highway Que é a BR americana Eu coloco aqui Ele vai tudo Agora dá pra trocar de faixa Vou dar a seta Não tô fazendo nada Aí Aí eu desligo a seta Meu Deus Meu Deus Tá tremendo o chão Aí depois só ouve a polícia Aquela marquinha no chão ali é minha Essa aqui? Da roda Você que fez? Muito bom Muito bom A gente veio aqui em cima agora No estacionamento Do lado do Orlando Eye Pra quem não sabe Esse aqui é o Orlando Eye Essa roda gigante linda Que todo mundo vem aqui Tirar foto com ela Mas eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Pra você continuar recebendo Mais vídeos como esse E perdoe caso Tipo o vídeo ficou um pouco explicativo Mas é porque eu realmente Não pude perder a oportunidade De mostrar pra vocês Esse carro É um carro futurístico Pra mim é como se fosse Uma nave espacial Um carro É um carro do ET Carro do ET do futuro Que veio pro presente E é do futuro E é uma nave espacial E é tudo isso junto Mas brincadeiras à parte Espero que vocês tenham curtido Deixa aí nos comentários Se você gostaria de comprar um carro como esse Pra mim Esse é o meu carro dos meus sonhos Não sei na sua opinião Mas deixa aí nos comentários Que eu quero saber Vou estar lendo tudo E é isso aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo É nóis Tamo junto Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau